E aí galera, beleza? Tranquilo? Tudo bem? Aqui quem fala é o Juliano Tagliatti e hoje eu vou, hoje o tema, o que eu vou tratar com vocês é o seguinte, nesse período de pandemia tá passando muitos jogos antigos, vários canais no YouTube também passam jogos antigos, bem antigos mesmo e de todo quanto é esporte, então você consegue achar de futebol americano, de basquete, de rugby, eu só vou centrar muitas vezes na página da Federação Internacional desses esportes, no caso, ou da NBA também, da NBA ou da NFL, da MLB, da NHL, da FIFA, da World Rugby e assim por diante. Aí qual é o problema, qual é o mal das pessoas? Qual o lance desse vídeo aqui? Vamos tentar explicar pra vocês. Muitas vezes nós vamos ver jogos antigos e nós, dentro daquele esporte que você mais gosta, você quer analisar dentro dos conhecimentos, dentro do esporte, como ele é agora. O esporte, ele só é do jeito que ele é agora porque teve aquele esporte lá antes, porque teve aquele jogo lá antes, porque já se mobilizavam lá. Por exemplo, o basquete de NBA, ele só chegou nesse nível agora porque ele começou lá em 1940. A NFL só tem esse nível agora porque ela começou lá atrás. Então, questões táticas, questões de organização, de público, a tecnologia no estádio, questões estratégicas, isso tudo só foi possível porque tem um lastro gigantesco, histórico, que foi construído e é construído porque é algo que não se para, é algo que acontece o tempo inteiro. na tecnologia do uniforme, na tecnologia que conta como uniforme da chuteira, ou do tênis, ou da luva, ou do implemento que você usa, um taco, uma bola, um puck, um disco, da trave, do gol, do arremesso, do tempo, do cronômetro. Isso só existe agora porque houve todo, e existe todo um lastro histórico desses esportes através dos tempos. Então, quando você for assistir um jogo antigo, não assista querendo fazer comparações com o esporte atual. Da mesma maneira que se você for assistir um filme antigo, não assista querendo comparar os efeitos tecnológicos de hoje com os de antigamente. assista e desfrute daquele esporte, daquele evento, seja lá qual for, de qualquer esporte, aquele que você mais goste, de uma maneira mais prazerosa, entendendo o que acontecia antes. Percebendo as questões, por exemplo, do campo, do ginásio, da quadra, do biotipo físico, quando você olha assim, você vê como o biotipo mudou, mesmo do mesmo esporte agora, como é cíclico e como, por exemplo, um basquete nos anos 80, os pivôs eram muito dominantes, nos anos 90, hoje nem são tanto assim, isso significa que nunca mais serão? Não, pode ser que daqui a 5 anos, 10 anos, voltem a ser tão dominantes como foram antes. Só que numa outra forma de jogar, numa outra adaptação, você vê jogos de futebol com muito espaçadas as equipes, tudo bem, você ainda vê algumas equipes assim, eu sei, você deve estar comentando isso agora, mas, caramba, aí você quer aplicar conceitos táticos que não existiam na época, mas que agora existem, tá? Então, assim, vamos ver, vamos ver com outros olhos, vamos curtir mais, mesmo quando acabar esse período de pandemia, eu acredito que as pessoas vão procurar mais sobre esses jogos antigos, tem pessoas até que preferem alguns jogos e esportes antigos do que até o de atualmente, e a gente aprende muito com eles, porque eles foram um pilar que sustenta o que é o esporte agora. A história, de uma maneira geral, em todos os sentidos, ela é fundamental para a atividade humana, e a história dos esportes não é diferente, tá? Então, curtam mais, sejam críticos sim, mas principalmente com o que aconteça agora, já que a gente tem tanto conhecimento, vamos ser críticos, muito mais críticos, com o esporte que é jogado agora, o seu time, ele é bem organizado, o time do esporte que você torce, como é feito isso? Ele tem o técnico que dirige ele, é um técnico capacitado? O presidente do seu clube preferido? Gente, eu tô falando aqui de qualquer coisa, de qualquer esporte, tá? Ele tá antenado? O diretor lá esportivo, principal da sua equipe, como é? Como é que é o lance do patrocínio? Como o seu time joga? Em que pé que ele tá? Em que posição que você acredita que ele vai estar daqui a um tempo? O que você faria no lugar do técnico, de verdade mesmo? Porque muitas vezes a gente também pensa assim, hum, eu faria isso e aquilo, mas você não sabe o que tá por trás, você não vive o dia a dia ali. É uma arte composta por várias ciências, tá bom? Espero que esse vídeo também tenha trazido pra vocês um pouco do que é poder assistir, da importância que foram esses esportes através dos tempos e da construção deles. É uma construção humana, muito ligada ao momento histórico que em cada época era vivido, ou que nós estamos vivendo agora também, beleza? Curtam mais as coisas, leiam mais, estudem mais, se aprofundem e possam trazer mais bagagem, mais conhecimento, beleza? Eu conto com os comentários de vocês, curtidas, divulguem os vídeos, beijos e abraços, amo vocês, valeu!